Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo para vocês E para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vinda ao meu canal E no cenário está totalmente diferente aqui porque é semana das crianças, né? E eu vou gravar alguns vídeos especial para vocês aí que estão na dúvida de comprar algum brinquedo para sua filha ou para o seu filho aí Então se liga no brinquedo de hoje, mas antes de iniciar o vídeo, vamos lá, né? Para você deixar aquele like que fortalece o vídeo e também se inscrever no canal que é muito importante Neste botãozinho vermelho aí embaixo, gente, se inscreva! No vídeo de hoje eu vou falar sobre este saco aqui, ó, de Legos, né? Que ele é da Fischer Price, ele é um saco com 80 blocos, eles são os Mega Blocos da Fischer Price São desses tamanhos aqui, ó, eu peguei alguns ali que minha filha ganhou até um tempinho já Tá? Tá até soltando aqui Ela ganhou até um tempinho já, gente, ela brinca muito com esses bloquinhos aqui Ela gosta muito isso aqui, me interte muito Ela não é aqueles bloquinhos pequenininhos que ficam espalhados pela casa toda Que você tem trabalho, vai poder catar e tudo mais Esses aqui são os Mega Blocos, então são bem grandes Eu já brinquei várias e várias vezes com ela, tá? Vem 80 peças E eu comprei na loja mesmo, na Americanas, tá? Num valor de 80 reais E isso foi lá no mês de junho que eu comprei Na verdade nem foi o que eu comprei, foi a minha mãe que deu pra ela de presente Até aqui no vídeo Foi a minha mãe que deu pra ela de presente Foi o valor de 80 reais na loja de Americanas E isso na promoção, porque eu acho que ele custa em média de 160 reais Esse saquinho da Fischer Price Mas foi na promoção da Americanas por 80 reais E foi um excelente brinquedo pra ela Ela brinca muito com isso aqui Tem outras peças, tá? Tem outros modelinhos de peças Mas tem modelinhos assim Tem assim Tem pecinhas assim Tem assim, ela tá olhando E várias cores também, tá? Acho que além dessas cores aqui tem laranja e roxinha Tá? Dessas pecinhas Mas isso aqui, gente, interde muita criança Acho que desde um ano Ela tá com um ano e três meses agora Mas desde um ano de idade Ela já se interessava em pegar essas pecinhas Tentar encaixar E com isso ela já foi aprendendo Ela já encaixa e desencaixa qualquer pecinha dessas aqui E fica horas e horas brincando, gente É muito interessante o aprendizado da criança Aprender, ficar montando essas coisas E isso aqui interde muito Então se você tá com dúvida de brinquedo, gente Compra esse que é grandão Sua filha vai gostar muito Tem vários outros modelinhos Mas na americana eu só achei esse modelo Tem uns modelinhos aqui Que mostra que você consegue construir outros tipos Aqui embaixo, tá vendo? Mas o que ela comprou Não tem essas peças pra construir esses carrinhos, não Tá? É só esse aqui Igual o pai e o filho tá brincando aqui Só consegue construir esses tipos aqui Não tem nenhum tipo de rodinha Partezinhas de carro, não Deixa eu tirar o cabelo do rosto dela Que ela tá olhando pro outro lado Então assim Eu gostei muito, muito, muito desse brinquedo Ela também adorou, entendeu? E é uma dica muito legal pra criança Que tá aí nessa fase de um aninho Entendeu? E essa é a minha dica de hoje pra vocês Desse vídeo rapidinho, tá? E antes de você sair desse vídeo, tá? Eu peço pra você deixar aquele like Que fortalece o vídeo E também se inscreva no canal Que é muito importante Neste botãozinho vermelho aí embaixo, gente Se inscreva Porque vai ter várias dicas Pra vocês que estão aí Procurando presente pra criança Tem outros vídeos já no canal De dicas excelentes Pra vocês que tem essa bebezinha aí Tá na dúvida aí do que comprar Se é bom o produto ou não Tem dicas aí de shampoos que eu já usei De sabonete De perfume Tem várias coisas aí, gente Só vocês procurarem Que tem muita coisa aí E se não tem um vídeo ainda aí De algum produto Espero que tem muito vídeo ainda Pra sair no canal Aguarde, tá? E essa é a minha dica de hoje pra vocês E eu fui!